Queremos agora trazer o conceito de inflação implícita para você, conceito bem importante para quem investe no Tesouro Direto. Esperamos que agora você já tenha entendido que a taxa que o Tesouro Prefixado paga tem a ver muito com a expectativa com relação à taxa Selic, que essa, por si só, tem muito a ver com a expectativa da inflação futura. Vamos trazer aqui os nossos ativos lá de agosto. Quero chamar a atenção para você para dois ativos. O Tesouro IPCA 2024, que estava pagando IPCA, claro, mais um prêmio de 2,80. E o Tesouro Prefixado de 2025, que estava pagando um retorno de 6,85. Para extrairmos qual que é a inflação implícita, qual que é a inflação que o mercado está projetando com base nos ativos negociados no Tesouro Direto, temos que usar a seguinte fórmula. Pegamos a taxa nominal, somamos a 1 e dividimos por 1 mais a taxa real. No caso dos ativos que acabamos de olhar, a inflação implícita é de 1,085, que é a taxa do Tesouro Prefixado, dividido por 1,028, que é a taxa do Tesouro IPCA. Isso nos resulta 1,0394, que é mais ou menos 3,9% é a taxa de inflação implícita que as rentabilidades estão nos sugerindo. Uma coisa que é interessante fazer é você olhar o relatório FOCUS, qual é feito pelo Banco Central e tem as expectativas de mercado. E se olharmos aqui, tem uma linha que é o IPCA. E se nós olharmos aqui para 2019, 2020, 2021 e 2022, na média, aparentemente, a inflação projetada é menor do que os 3,9% que nós chegamos ao dividir a taxa do Prefixado pela taxa do Tesouro IPCA. E o que podemos fazer com essas informações? Se você acredita que a expectativa que está no relatório FOCUS é mais certa do que a inflação implícita que estamos olhando no mercado hoje, o mercado tende a responder muito mais rápido a informações que acontecem durante o dia, mas isso também inclui o que nós chamamos de barulho, que é apenas volatilidade que pode trazer alguma oportunidade de ganho. Então, se você acredita que o FOCUS está certo e, ao acreditar nisso, você também está dizendo que a inflação implícita que o mercado nos diz está muito alta, você deve comprar um Tesouro Prefixado de forma a rentabilizar essa diferença. Se você compra um Tesouro Prefixado, quando a inflação implícita é maior do que ela deveria ser, você está travando o seu ganho numa inflação implícita maior. Vamos trazer o que aconteceu com o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA em 2015. No eixo vertical a gente tem a variação das taxas de juros e no eixo horizontal a gente tem o tempo, início, meio e fim de 2015. Então, a linha azul é a variação nas taxas do Tesouro Prefixado e a linha laranja é a variação do Tesouro IPCA. Perceba que, até o meio de 2015, a variação das duas taxas estava se comportando de uma forma muito similar. E o que aconteceu ali, próximo do final de 2015? Brasil em crise e o mercado começou a achar que a solução que o governo iria achar para ajudar a resolver esta crise seria imprimir mais dinheiro, o que acabaria resultando mais em inflação. Então, perceba como a variação das taxas do Tesouro Prefixado descolou das variações do Tesouro IPCA. Isto aqui é um exemplo claríssimo de aumento na inflação implícita. Então, resumindo, o mercado sinalizou um receio com relação ao aumento da inflação no futuro, o que fez com quem tivesse posicionado em Tesouro Prefixado perder esse dinheiro, dado que a inflação implícita aumentou. Quais são as conclusões e o que é importante você extrair de conhecimento dessa nossa aula? Se você acredita que a inflação implícita vai cair, ou seja, essa divisão entre a taxa prefixada e a taxa real, a melhor estratégia para você se posicionar no Tesouro Direto é comprar o Tesouro Prefixado, dado que você estará travando ganhos em uma inflação implícita maior do que a futura. Agora, se você acredita que a inflação implícita vai subir, é melhor se posicionar no Tesouro IPCA, dado que o seu principal vai ser reajustado pela inflação, não importa qual seja, e você ainda vai ganhar o prêmio acordado no momento da compra do título.